Estamos aqui no estúdio da TV Lance, quem tá aqui comigo é a galera dos Havaianos. Tudo bom, pessoal? Eles têm um novo hit aí pra galera do Flamengo, né, Tomzão? Pô, um hit que vai bombar em geral, né? Graças ao privilégio que tivemos de ter o Barack Obama posando lá na Gávea, né? Que o moral, ele ganhou da Patrícia lá o quê? A 10, pô. Ganhou a 10 do Mengão, representou o Barack Obama. Vocês acham que essa 10 aí vai ser do Adriano, se ele vier, o Ronaldinho vai continuar com ela? Ah, tem a 9 também, o Pera também gosta da 9. O Ronaldinho vai continuar com ela, cara. Mas e o Adriano vem ou não vem? É, tô esperando, é bom, é bom. Pera tem que vir, Pera, Pera tem que vir. É? E se ficar entre Luxemburgo e Adriano, vocês preferem quem? Prefere o Pera, prefere o Adriano. Prefere o Adriano, né? Prefere o Adriano. Tá bom, mas chega de papo, vamos então de música. Dioguinho, Tomzão, Yuri, Gugu. Vamos então mandar a nova música, o novo sucesso aí do Mengão. O Barack Obama famenguista, né? Tá gostando, né, moleque? Tá gostando, né? Eu vou no embalo também. Tente bater de frente, cala a boca e não reclama. O caldeirão da gava é a terra do Barack Obama. O Mengão está sem freio, no embalo da nação. O gaúcho é o presidente, tá puxando o pelotão. Quer carro? Vai ter carro. Então sai da frente e vai pro meio. Barack Obama agora é do bonde, do Mengão. Então vai, sai da frente e cai pro meio. Vai, sai da frente e cai pro meio. Barack Obama agora é do bonde, do Mengão sem freio. Quem sabe canta? Vai, sai da frente e cai pro meio. Vai, vai, sai da frente e cai pro meio. Barack Obama agora é do bonde, do Mengão sem freio. Tô sem freio, 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 tô sem freio. Eu fecho com todo mundo, eu não sou virar casaca. Ai, ei, ei. Valeu? Rapaziada, show de bola. Valeu, Yuri. Agora sim, moleque. Show. Show.